Sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus